Estamos aí na quarta aula da nossa série de ARC Browser Agora a gente vai fazer as configurações comuns Hoje é dia 24 e vamos fazer a live de pular para as 8 horas Vamos fazer uma live da ARC Browser A gente vai fazer todo o processo para uma TV Box A gente vai modificar foto, vamos fazer uma coisa bem legal E vocês me acompanham aí Hoje é dia 24 de setembro Bom, o que vocês precisam saber? Vamos fazer algumas coisas simples que muitos não sabem Vamos aqui em Choose Ok Vamos nas configurações Desce até o final Aqui está Arcade Lost Streets E vamos descer aqui para baixo Onde são aqueles partidos de favoritos Remove code de jogos Gênero Beleza? E Collection, tá? Se for alguma coisa para você encontrar Você coloca aqui depois Aqui podemos voltar a apertar o Reset Browser E agora fica assim, ó, tá? Ficou bem mais resumido Outra coisa, eu queria falar com vocês também sobre mudanças Para quem quer fazer uma coisa bem mais modificada para depois Podemos aqui mexer exatamente, tá vendo? Vertical para o final, tá? Esse aqui, ó, verticalzinho Se sobe e dá um reset, ele vai ficar aqui para baixo Eu acho também bem legal Porque se dá para dar um destaque na imagem Beleza? E outra coisa Podemos fazer o destaque também Através do Choose Podemos fazer um destaque para aqui embaixo Também podemos fazer na lateral, tá? Um é para o meio Outro para o lado esquerdo Outro para a direita E outro full, tá? Esse vertical full aqui eu não tinha visto Eu vou dar uma olhetinha agora para saber Tá? Ah, tá Ele já fica Já grande, né? Bem no centro Beleza? É... Podemos fazer também a modificação Além desse stringer Vamos também colocar música Se você tiver uma pasta escrito Music E colocar sons dentro dela E jogar aonde está o cartão Você vai conseguir também Fazer um efeito legal, tá? É só me acompanhar que vai ter Não vai ter problema É o seguinte Primeiro você vai Na gerenciamento Tá? Aqui aonde está Gerenciamento Tem que ter um lugar onde eu bata a pasta Acho que é aqui para baixo Se eu não me engano Aqui tem coisa para retroarch, tá? Eu não uso E vamos aqui, ó Aqui tem diretório, tá? A gente vai pegar aqui Diretório do tema E você vai selecionar Aonde está o seu diretório Geralmente eu coloco sempre aqui Tá? Eu dou um clique aqui Tá? É... Orientação Lockscape Tá? É... Como é que você está com o celular Vai ficar assim Beleza? Agora nós voltamos para lá E temos aqui algumas coisas Ainda não modificou Eu não sei onde está a orientação Eu vou botar na pasta ROM Pode ser que ele não esteja ali Inicialmente comigo ali Mas se eu botar na ROM Ó Vou continuando buscar Eu sempre botei aqui nas ROM E ela está aqui no retroarch ROM Beleza? E só vou clicar aqui E vou ver o que vai dar Beleza? Aí podemos voltar Eu só vou fazer o reset aqui E agora vocês podem ouvir a música Bom, aqui você controla O volume da música E o volume do vídeo Tá? Volume do game Aqui você controla muitas coisas Do retroarch Tá? Mas eu não vou ficar falando em todas Isso é o mais importante Você pode ficar até mesmo Para um próximo vídeo Para não ficar muito ruim Tá? Vamos colocar Colocar mais Dois jogos Tá? Modificar aqui mais um É Vou colocar o Nintendo O EMU O EMU O NINTENDO Cadê? NINTENDO MD MD, 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 MD Ah Também podemos botar o MX Tá? Mexer depois Também É Enes Emu Beleza? Aqui você dá uma Clicada rápida Vamos dar no diretório Cara Eu assim Eu aprendi Você Apaga tudo Só deixa no OK Procura Onde está Nossa Nossa data Tá? Eu sempre deixo Em ROMs Ou algum lugar Específico Né? E Esse lugar Específico Existe aqui na retroagem Então Homes Procurar O SNES Que é o Nintendo Vocês podem Vocês podem Procurar Aí Depois Aqui Vocês Selecionam E Vamos procurar Agora Mais uma Também Tá? Se você Quiser O CHCD O MD A Configuração Dele É muito Utilizada Aí Também Nós podemos Colocar Também Várias Coisas Além desse Deixa eu Pegar aqui O MD MD Aqui Também O Mami Droid Também Você pode Colocar Também O Arcade Eu vou Colocar Depois Aqui Aqui tem Master System Mega Drive CHCD O MX Emu Tá? Aqui CHCD Tá? E vamos Fazer as Configurações Também Mostrando Aqui De novo Pra que Você não Venha Errar Não Tenha Problema Tá? E tá Aqui O Super Nesse Tá Aqui Só falta CHCD Belezinha Pronto Fora isso Aqui Tá? De boa Tá? Mais tarde Da live A gente vai Configurar Os emuladores Pra quem Não sabe Configurar Emulador Tá? Ensinar Configurar Eu não estou Usando Retroart Porque Dá Problema Tá? Muitos Aí Dá Problema Pra cliente Tem Gente Que Não Sabe Mexer E Dá Um Poquina Complicação Então Pra Evitar Dor De Cabeça Então Nós Fazemos Dessa Forma Tá? Então Vamos Aqui Vamos Viver Aí O SEGA CD O SEGA CD Tá Aqui Tá? Só Selecionar Sair Vamos Aqui De novo Sair Agora Temos Mais Eventos Aqui Tá SEGA CD Beleza Super Nintendo Daqui O Nintendim A gente Vai Trocar Usando Ele Também Clicamos Em Cima Data Basta Rescan Pega Aqui NES E Ele Vai Começar Aqui Fazer A Leitura Beleza Clicou Em Cima Ele Vai Aparecer A Listage Do Game Tá Se eu Clicar Agora Ele Vai Abrir Você Já Sabe Que Tá Funcionando Tá Mesmo O Emulador Já Está Configurado Vamos Clicar Aqui Database Rescan CHCD Beleza Clicamos Em CHCD E Aqui Ainda Não Tem Como Achar Tem Que Botar Ele Em ISO Tá Então Assim Ele Não Vai Entrar Porque Ele Usa ISO Então A gente Vai Depois Caçar Tá E Vai Colocar Para Funcionar Bom Até Aqui Ficou Legal Tá A gente Vai Terminar Isso Na Live Hoje A gente Vai Fazer Live De Duas Três Hora De Live Acho Que Vai Dar Para A gente Fazer Tudo Legal Tá A Instalação Além Do Celular Também Na TV Box Vai Fazer Isso Aí Então Vocês Me Acompanhem Hoje Tá Mais Tarde Deixa Eu Colocar Numa Configuração Melhor Para Esse Aqui É Podemos Botar Outras Que Eu Mostro A Vocês Além Da Vertical Tá Aqui A gente Consegue Mudar Tudo Do Que Queremos Tá Também A gente Vai Usar Opicidade Os Arquivos Então Vocês Ficam Ligados Então Galera Esse Foi Mais Um Vídeo Tá Vídeo 4 Da Nossa Video Aula De Retrogamer Beleza Com Arquibraus Então Um Forte Abraço Todo Mundo E Fui